Nós estamos com uma equipe da Secretaria de Infraestrutura, ela está cuidando da parte de limpeza da Avenida Carlos Oguinei, à direita, fazendo o Beira Rio, fazendo o Cotovelo, Coab 1, Coab 2, São Francisco e Boiadeiro. Essa equipe vai permanecer nessa região da cidade. E a outra equipe da DRW, eles fazem a outra parte da cidade, inclusive o Jardim Vila Aeroporto. Eles já estão hoje no bairro Nossa Senhora Aparecida. E nós, aproveitando essa oportunidade, o que nós queremos enfatizar mesmo é que as pessoas cuidem da limpeza dos seus quintais. Não jogue os entulhos na rua, mangueira, sofá, fogão velho, que a Prefeitura não vai retirar mais. A Prefeitura vai cuidar de agora para frente, simplesmente, da limpeza das ruas. Cada proprietário é responsável pelo que estiver nos seus quintais, e o que estiver descartado é responsabilidade de cada um. A Prefeitura vai fazer a sua parte e nós esperamos que nossos munícipes também façam a sua parte e colaborem para que nós tenhamos uma cidade limpa da maneira que todos sonham. Todos os bairros da cidade estão recebendo essa limpeza? Estão recebendo a limpeza. Ela é itinerante. Hoje, por exemplo, já está Nossa Senhora Aparecida, quando concluiu Nossa Senhora Aparecida, desce para o Morada do Sol, o bairro da Gabiroba, a parte do Atlântico e Jardim Novo Araguai. Então, essa é a rotina que está tendo seguida e a equipe está desenvolvendo bem, porque essa limpeza agora já está mais fácil, mais leve do que foi a primeira limpeza no geral, quando a empresa começou. Então, o que nós queremos é a colaboração da nossa comunidade nesse sentido para mantermos a cidade limpa. Estamos aí com pintura de meio fio, pintura de árvore e o trabalho continua. Estamos com pavimentação no Maria das Graças. Semana que vem devemos estar iniciando tapa buraco pela cidade e nós precisamos também é que a comunidade colabore com nós para que nós possamos executar um serviço de qualidade.